Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela, tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Meu amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela, tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Meu amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber